Hoje o ministro de Minas e Energia falou sobre as condições de abastecimento de energia elétrica no Brasil. Edson Lobão garantiu que não vai faltar energia durante os jogos da Copa das Confederações neste ano e da Copa do Mundo em 2014. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, assegurou hoje que o Brasil está em uma situação segura com relação ao abastecimento de energia elétrica durante a Copa do Mundo. Não há risco de racionamento ou de falta de energia no Brasil. Não existe risco de desabastecimento durante a Copa das Confederações este ano, nem na Copa do Mundo no próximo ano. A segurança do abastecimento de energia elétrica está garantida. O ministro de Minas e Energia lembrou que o nível dos reservatórios estava baixo em dezembro, mas disse que a situação foi superada. Segundo Edson Lobão, nos últimos 10 anos o Brasil aumentou em quase 50% a capacidade de geração de energia, passando de 80 mil para 123 mil megawatts. Neste ano de 2013, estamos agregando 8.500 megawatts de energia nova no sistema, dos quais 2.116 já entraram em operação até o mês de março. É um volume impressionante que nos permite ter sempre uma reserva de segurança. É um volume impressionante que nos permite ter sempre uma reserva de segurança.